Fala galera, Beno Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera dessa vez Mais uma gameplayzinha aqui de Battlefield V no canal Vamos iniciando aqui a gameplay então Eu falei que o jogo não ia aparecer tanto no canal né, esses dias Mas é que aí, pra ter uma vontade hoje de jogar E aí não vai jogando mano, e aí não vai jogando Espero que vocês curtam, puder deixar o like aí ajuda por demais A webcam tá num canto diferente agora Tô testando aí pra ver como é que fica Espero que curtam e vamos iniciar na gameplay Hoje eu encontrei um modo diferente aqui que é o Outpost né, posto avançado Porque ele funciona de uma forma diferente né Você precisa pegar aí os postos inimigos e ir fortificando ele E aí você vai conseguindo mais pontos né Eu não sei exatamente como funciona Mas é basicamente isso aí Vamos tentar avançar aqui Rapaziada conseguiu pegar essa A Eu vou tentar aproximar, se bem que ali deve ter uma galera né velho É que a gente não pode ir ali nesse modo, é verdade Então eu não vou ir, não vou ir muito pra lá não Eu já tô indo né mano Já tô indo, aí vai ser, aí é triste Porque aqui eu vou ter que subir aqui Vou ficar completamente exposto pro outro lado ali Comenta aí também o que você achou do vídeo, beleza? Que é muito importante a sua opinião Vou pegar as kills aqui ó, detonar Nossa, nossa senhora Manda ali Vou ter que mandar o reload cara Opa, olha aqui o da granuta Rapaz, rapaz Rapaz, mas tu tá de 12 aqui meu querido Que que é isso? Que que tá acontecendo mano? Rapaz, tu tá de 12 nesse mapa Mas tá valendo Vamos nascer aqui Enfim, os caras que pegaram lá Eles tão construindo o posto né Pra eles Esse daqui tá com eles também São 3 pontos né Nesse mapa aqui Vamos tentar vir aqui nessa C Junto com o time Que aí a gente pega Tem que detonar E depois construir o nosso posto Eu não sei exatamente Como que conta a pontuação Mas a gente vai vendo aqui na partida Que faz muito tempo que eu não jogo Aí você tem que dar um jeito De detonar isso aqui ó Não funcionou muito bem Então as bazucadas aí Aí ó, detonou Não sei se fui eu que detonei não Mas detonou de certa forma Aí você vem aqui ó Aí você vem construindo ó Aí você constrói, beleza Nível 1 Como é que constrói pro próximo nível Que eu não lembro Aí eu não sei véi Tem gente por aí rapaziada Pega aqui ó Pega aqui ó Tá aí ainda Não morreu não Ali ó Pega aqui ó Tranquilo Pega essa vida Bom que já tem a vidinha aqui Como é que constrói véi Pro próximo nível Eu não sei se é automático agora Porque tipo já é nosso Já tá contando como Pontuação pra gente aqui né Mas Enfim Vamos continuar aqui O maior foco aqui Apesar do modo É sempre pegar as kills Né velho Pegar as kills aí Nos inimigos E continuar sempre A movimentação Sempre o avanço Aí tá difícil Porque isso aí Eu não sei se é uma MMG Tomou aí parceiro Não sei se é um MMG Não sei o que que é Rapaz ali Peguei aqui O AQHS Tomo com a Gever 43 Fazendo aqui a jogatina Que é uma das armas Legais de assalto aí Gosto bastante desse tipo de arma Como vocês sabem né E ainda não me acostumei Com a webcam aqui Eu ainda falo Olhando pra cima É imbecil né Mas vamos Tá gravando bonitinho Tá gravando bonitinho Cadê velho Ah é tua aí Né ligeirinho Nossa Que maravilha Aí na frente parceiro Se esconde aqui no matinho E fica ligeiro Ai não deu Eu não queria ficar ali no matinho Só que era Questão de que eu precisava Recarregar mano Eu não podia sair correndo E recarregando né Ia morrer fácil Tentei pegar negativa Mas não deu muito bom Parceiro tá aqui ligeiro já Nascer com ele aqui Mandar uma bazuca pra lá Bom Esses caras aqui Eles devem manjar Mais que eu desse modo Mas a merda É que de qualquer forma Meu time tá com poucos Poucos pontos né São 64 players Mas não tá exatamente cheio Eu vi o rapaz aqui Pegou ele Boa Não pegou Mas eu peguei Ah rapaz Isso aí Tamo safe É meu time tá bem mal mano Opa Opa Não tá não Tamo pegando a Tamo pegando a Tranquilo Pô é diferente Bem diferente Esse mapa aqui né Em relação ao conquista Eu não sabia disso Nunca tinha jogado Esse modo nesse mapa Mas vamos Continua Vamos Continua O tanque ali Não quero nem Nem Relações com ele mano Passar direto aqui Deixa o rapaz lá Não quero trocar ideia Com ele não mano Cadê o ligeirinho Ah tá aqui Boa Peguei não Time Não tô vendo nada Manda granada O boneco abobado né Cara Granado Vai fazer alguma coisa Será Eu vou vir por aqui Porque ali tá Tá frenético Ali o bagulho tá frenético Então aí vem Rapaziada mandou um Um bagulho pra detonar aqui Boa Ah acho que tem que plantar É a bomba né Plantar a bomba Eu lembro que tem que detonar Mas eu não lembro se é com Bazooka C4 Você tem que armar uma bomba Aí eu não tenho certeza Pegamos aqui mais uma Kill Esse modo é gostosinho De jogar Não lembrava não Nesse Nesse mapa Vou ser sincero Eu não acho ele Um dos mapas legais De jogar conquista não Vou tomar um snipado O bichinho tá tranquilo ali Não acerto uma Eu não acho ele Um dos bons mapas Pra jogar conquista não Mas esse modo Até que tá legal Ruptura ele é legal Ruptura Ruptura dá pra pegar Bastante kill Dá pra fazer um gameplay Bem acelerado e frenética Mas enfim ó Tamo tranquilo Eles tão com mais pontos né Eu não lembro se esse daqui É um modo que demora muito Pra acabar Como é que ele é Nossa mano Que beleza né Tem que tá com a modelo Você viu o Firehate Essa modelo 8 aí É uma É da classe de sniper Da classe de suporte De suporte Batedor E é dois tiros pra matar É tipo a ZH Tá ligado Tipo a ZH mano Vamos Vamos Continua aqui a movimentação Boa Pegamos a B ali A A fica aqui né Tá beleza Tá beleza É só manter aí rapaziada Aqui não é que faz o cover Não é que faz a movimentação Pra cá Tem os avião também Ligeiro né Passando pra lá e pra cá Mas é só se esconder aqui Que tamo safe Mano Acho que tem gente por aqui Ó um doidinho Caraca Eu achei que tinha acertado ele Aquele Aquele tiro ali Mas acertou o carro Eu ia parar de atirar Cadê 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 Onde é que foi o Rapaz mano Não sei não Bota a bomba aí Fica tranquilo Ligeiro Ó Dá pra pegar aqui O nele ó Deu Deu Dois de dano Oito o que mano Dois de dano No No carro Um carro Um tanto Quanto Quanto Resistente né Olha aí Cara aí Ferrou Ainda bem que eu consegui passar Pelo menos Tomar esse hit ali Ficar se preso na Naquela Naquele arame ali Era GG pra mim Cara Isso aqui não tem ninguém não né Ou tem Deixa eu ver É deve ser aí mesmo Não tem ninguém não Só pra testar lá time Só pra testar Parceiro O que a gente matou Eu vou tentar hein Se eu morrer A culpa é tua Se eu morrer A culpa é tua Boa Conseguimos aqui Tamo ganhando Tamo ganhando Ah você tem que ir enchendo a barrinha Nossa o cara aqui velho Você tem que ir enchendo a barrinha Tamo com mais barrinha Quanto mais Quanto mais pontos você tem Mais rápido a barrinha vai enchendo Tamo com 60 A meta é 75 Passamos até de nível aqui mano Tranquilo velho Pô que modo gostosinho De jogar hoje Pelo menos aqui Maneiro Maneiro Eu tenho que jogar Mais modos diferentes No BF5 Porque tipo Modos pequenos Eu não gosto dele Os modos menores Do BF5 Eu acho bem ruim Realmente ruim Não curto Mas o conquista Eu acho bacana Dependendo do mapa Esse modo aqui Tá legalzinho De jogar também Tem o ruptura Que eu acho bacana também O ruptura depende do mapa Também tá ligado Depende muito do mapa Bom Perdemos a A E perdemos a É sério Ixi é um tanque Esquece isso aí É detonar tanque Nesse jogo Boa sorte 9 de dano Só jogar mais 11 dessa daí 11 deve dar bom né Esse tanque Eu não vou ter 11 Opa Essa daí tirou mais Ela vai precisar de menos Agora Aí tu tá de brincadeira né Pô Retomamos a situação 64 pontos Aqui eu acho que é Base inimiga Pode ser que venha Alguém por ali Em algum momento Eu vou dar uma Bisoiada aqui Do high ground Eu sou bobo Nem nada né O tanque tá ainda Deve estar lá Tranquilo O tanquezão Nossa 69 Que beleza Que maravilha Que maravilha Vamos lá O parceiro jogou a vida Acho que tem um cara Ali Ele ia mandar Alguma coisa Tava com um binóculo Lá O carrinho aí Time Aí Mandou um Um foguete Mas matou um só Beleza Bora o sniper É isso É isso Pô Tô num ponto Meio pilantra Pra cá Não vou Não vou Negar Um ponto Tanto quanto pilantra Toma esse HS Pra tomar no revólver Então toma Pegou mesmo hein Mas não matou Desse dano Já perde Desse a distância Já perde muito dano Já Linda gameplay Linda gameplay Temer Porque ali Eu tava sem Sem o que fazer Sem vida Se eu tivesse Com 389 De vida A ZH Ia me dar Hitkill Então Tô tranquilo Bora Uns bons momentos Que o BF 5 É divertido Tem que aproveitar Tem que aproveitar Então vamos Pegar Vamos pegar aqui O avanço Tão ganhando 69 a 75 Boa demais Acho que é um monte Que demora um pouquinho Sim Pra finalizar Porque eu entrei em andamento Deve ter um bom tempo De desenvolvimento Até a finalização Ah já achei você Deixa eu pegar aqui Boa Vai ficar ligeiro Né mano Vai ficar na janelinha Errando os tiros Pega aqui Mandou a vida Obrigado parceiro Que gameplay Hardcore hein Olha o outro Olha o outro lá Pinei tudo Tá lá mano Que pinada Que pinada Fui falar das pinadas Do enemigo lá Fiz pior ainda Vamos aqui Avança Quanta Avançar Avançar Quanta fumaça Ah de brincadeira Pega essa aqui O ultimate Merda que tinha um teammate De médico ali Antes que ele morreu Não percebi Que ele tinha morrido Sinalizador Pra cá Então Já tão ligado Já tão ligado Tão ligado Que tamo por aqui Manos Tá um ali Mais um Ah eu tô com a mira Uma bela porcaria Né A mira tá uma bela porcaria Não avisou É daqui Ninguém Mais um pontinho A gente finaliza E leva a vitória Aqui pra gameplay Mano Gameplay Véi Não acertou Né Passou por cima Uma última killzinha Né Quanto aqui 19 barra 5 Partidinha aí De posto avançado Outpost Eu sei que tem uma galera Que curte né E tamo aí Foi legal Foi divertido Fazer essa gameplay Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão Comenta também Se inscreve Caso seja novo Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau